Essas glosas e esse mote são baseadas em uma postagem do meu querido amigo, Jefti Amorim. Disse Jefti Amorim, em postagem pertinente, sobre um tal tipo de crente que adora coisa ruim e que tem em mente chifrim, que o pastor manipulou, seu juízo envenenou, como faz um satanista, o inferno bolsonarista, certa igreja o aceitou. Um Jesus enviesado que quer morte e tortura, de satânica leitura, não quer laico o Estado. Esse crente deslocado ao inferno condenou, quem aqui não se dobrou ante o seu cão fascista, o inferno bolsonarista, certa igreja o aceitou. Uma fala intolerante, toda regressão mental e o descaso social do poder mais arrogante, seu fascismo no rompante, tanta gente aí pregou e mentiras espalhou, como fez Goebbels nazista, o inferno bolsonarista, certa igreja o aceitou. Toda essa distorção desse tal cristo-fascismo, parlamentos, carreirismo, só quer acumulação de poder, dinheiro, então, aderiu, se filiou e partido até criou, quer corrida armamentista, o inferno bolsonarista, certa igreja o aceitou. Persegui cultos de alguém, que difere desta fé, retrocesso, macharré, seu juízo aí a quem? O poder que isso tem, pelo mundo se alastrou, de fora se importou, tal modelo terrorista, o inferno bolsonarista, certa igreja o aceitou. Um atraso cultural, o reinado da mentira, pregações de toscaíra do seu Cristo bestial. Ninguém não é celestial, isso a vida já provou, isso que contaminou, noia anticomunista, o inferno bolsonarista, certa igreja o aceitou. Apoiando um presidente pervertido, genocida, que atenta contra a vida do Brasil com sua gente, povo louco, inclemente, seu miserro consagrou, ao capeta se entregou, ao negar o cientista, o inferno bolsonarista, certa igreja o aceitou. Aqui quem vos fala é Alain Sales, músico, compositor e poeta cordelista da cidade do Recife.